Nós fizemos uma abordagem ali na Praça Tancredo Neves e com uma moradora de rua ali, foi localizado dentro da bolsa dela produtos de um salão de beleza, né? Foi furtado no sábado passado agora. E dentro do travesseiro que ela usa para dormir foi localizado, ocultado ali, um alicate de pressão furtado nesta noite de uma loja ali na Rua Saldanha Marim. As vítimas compareceram até a CPJ e reconheceram aí, sem sombra de dúvida, os produtos como sendo da propriedade delas. Diante disso, foi dado o voto de prisão a essa mulher de 37 anos por receptação consumada, apresentada a delegada de plantão que ratificou a prisão e ela permaneceu à disposição da justiça. Essa mulher tem vários crimes, artigo de roubo, furto, desacato, receptação. Ela tem uma vasta folha criminal, né? E ela vai ser encaminhada a doença de custódia na data de hoje para ver se ela vai responder ao processo preso ou em liberdade.